Na trilha iniciada lá com a ideia de esgotamento, no Deleuze, que, a meu ver, é uma sacada filosófico-política, apesar de ter sido engendrada a partir de uma obra entre o teatro e o cinema, de Beckett. Então, acho que o que você falou é muito importante. Gente, esse texto foi escrito, o texto do Deleuze sobre esgotamento, foi escrito logo depois da queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim representava um pouco para muitos o final de uma certa alternativa dada. Ou seja, o bloco comunista, por mais caquético que fosse, para alguns ainda sustentava uma promessa de alternativa. Com a queda do Muro, ficou claro que todas as alternativas previamente concebidas como possíveis ou desejáveis colapsaram e desapareceram. E, para muitos, isso foi vivido como um fim de mundo, como uma constatação de que nada mais era possível. Ou seja, foi vivido por muitos com um afeto melancólico e lamuriento, quase como quem diz que bons tempos daqueles em que ainda tínhamos o vislumbre de alternativas muito concretas. Agora já não tem mais, porque o capitalismo venceu e preencheu todos os espaços e saturou o espaço da imaginação política. inviabilizando-a. E, curiosamente, é o que diz o comentário do Zurabitvili, que eu gosto muito, curiosamente, não há em Deleuze uma ponta de nostalgia, de melancolia, de tristeza em relação a essa derrocada da suposta alternativa. porque é justamente quando todos os possíveis previamente imaginados ou até testados foram esgotados, quando, então, nada mais é possível, não há outra alternativa, não há outra senão ser levado por necessidade a inventar um possível outro, ainda não dado. Ou seja, uma coisa é detectar os possíveis, como quem vai no supermercado e passeia e vê os produtos disponíveis e escolhe um dos possíveis. E outra coisa totalmente diferente, isso é a ideia do Bergson, é a criação de um possível. Eu acho que está nessa chave mesmo o que, inclusive, o que hoje se nos apresenta, porque parece mesmo que uma das dimensões, num certo sentido, tem um esgotamento, e não é só esse cansaço individual, mas uma espécie de esgotamento dos modelos todos. E não está claro o que vem vindo e talvez essa espécie de obscuridade seja a coisa mais interessante. Por quê? Porque na imagem que o Deleuze dá, daquele insone que está com a cabeça entre as mãos e que simplesmente é mergulhado na noite, e o que lhe aparece são pequenas cintilações, são imagens que apenas aparecem, elas se incendeiam numa espécie de autocombustão. São pequenas intensidades que talvez sejam o germe dessa criação de possíveis. e as imagens que as pessoas tem seus conselhos que vão fazer uma espécie de autocomustão e que elas sejam o germe